E aí, galera! Mais uma vez aqui é o professor José, tá bom? No canal Matemática Boa. Repara que agora nós não temos a vírgula e é metade de 2 mais 1. No vídeo anterior nós colocamos uma vírgula, né? Ia dar um resultado diferente, tá bom? Tem que estar atento a isso. A metade de 2 mais 1. Então, como não tem vírgula, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer aqui, ó, 2, tá bom? Mais o 1, né? O resultado disso dividido por 2. Esse que é o sentido, tá? 2 mais 1 é 3. 3 sobre 2 vai dar 1,5. Então, se nós tivéssemos uma vírgula aqui, aí primeiro nós iríamos fazer a metade de 2, que a metade de 2 é 1, somando com 1 daria 2. Mas nesse caso aqui, a resposta, tá bom, gente? É a letra B, tá? Fique todos com Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, tá bom? Então, ele quer que nós nos arrependamos, né? De todo o mal que temos cometido na Terra, para que nós podemos ser salvos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.